Bom dia, Rede do Bem. Meu nome é Enoque Borges de Oliveira Filho e eu quero apresentar o estudo de caso que eu chamei de modelo mental vencedor. Eu sou professor aposentado da Unesco de Cabal e agora criou tourinho do Nelore P.O. aqui no Tocantins nos últimos 17 anos. Vencer. Vencer o quê? Vencer o seu objetivo, atingir o seu objetivo, a sua meta. Então, você quer atingir um propósito, mas você tem que pensar na métrica desse sucesso. Como você vai medir se você ganhou? O que você ganhou? Em milhões de dinheiro? Em saúde? Em cabeças de gado abatidas? Qual a sua métrica do sucesso? Você tem que ter uma meta, que deriva do propósito, e tem que estabelecer uma estratégia que, na verdade, é o planejamento das etapas que você vai realizar para atingir seu objetivo. A energia, a resiliência, a disciplina, a inspiração, o embalo, tudo isso eu consegui, eu vi isso, senti isso no curso do AgroTalento. E o Miguel, gentilmente, me deu uma segunda oportunidade, eu fiquei de recuperação da turma 4, eu era da 3, e aproveitei muito. Muito obrigado, Miguel. Então, você tem na comunidade esse empurrão, que não te deixa parar e que te anima cada vez mais. Você que constrói o seu modelo mental. É um compromisso inabalável com o seu projeto. Eu vejo o modelo mental como se fosse um ser vivo, que tem um esqueleto básico, ou seja, coisas gerais, tipo ética, tipo honestidade, integridade, e tem uma musculatura sobre o esqueleto, sobre esse esqueleto, que é realmente o complemento de adequação, de adaptação. Por exemplo, no cinema de arte, o diretor não vai escolher, para o papel de bailarina clássica, uma atriz gorduchinha. Tem que ter o physique du rôle. O papel exige um físico. Então, eu vi isso quando eu abandonei a carreira de professor pesquisador, fiz 51 anos disso, que era um ambiente profissional completamente diferente do ambiente de produtor criador, que também é um ambiente diferente do ambiente de negócios. São habilidades diferentes que você tem que dominar, aprender e construir. E a maneira de aprender é com os erros. Aceite os erros como aprendizado, como degraus de aprendizado. Eu fiz isso e aprendi bastante e continuo aprendendo. Hoje eu posso aprender uma fábrica de bicicleta, vou continuar como criador de gado, eu sei o que eu preciso para vencer. E tenho uma vida familiar muito gostosa, muito boa, onde eu investi também essa dedicação para que isso acontecesse, e está acontecendo, graças a Deus. E você tem que abandonar vitórias passadas, desça do salto alto, abandone a soberba. Você tem que ter sempre aquela visão do novo, grato pelo aprendizado e pronto para novos aprendizados, novas realizações. É a fase que eu estou. Eu tenho apenas 72 anos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.